E aí Não ia conseguir, eu não sei, talvez tenha Agora a água ficou levada dele, pode levar A água ele deixa ignorando, vou deixar aqui em cima da mesa Aí espiar, quando a água dobrava ele espia Eu não vou comer Mas não, eu quero ter um dia Espírito, deixa Deixa a pedra, deixa ela pra ninguém Ele tomou conta da pedra Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Aí como eles eram sozinhos, ninguém morreu e tudo mudou Aí arranjou uma noiva Quando a mulher ia Aí não Aí a mulher ia feitar uma saquinha não Aí a mulher foi pegar no... Aí também não Não era pra pegar em nada da casa E aí a mulher ia morar onde? No meio do mato Não era pra fazer nada Aí a mulher vai dar que você tá Aí a mulher vai levar Aí vai a ver Aí vai a mulher vai levar Aí vai levar Aí vai levar Então ai vai levar O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É a coisa que tem, mas não é a coisa que tem. É a coisa que tem mundo. É, é a coisa que tem mundo. Eu não consigo. Antigamente eu podia. Não consigo. É dois dias assim. Eu não tenho que serroura. É, vai para esse lugar ali. É, tem que serra de água aí. Depois vai para o lado de um caderno e o rapaz duro, ó de cheiro, só tem isso. Acabado. Ele é outro cano. Pois eu como, eu como. Eu como até dar uma dor. Eu gosto de ver o carro comedor. Oi. Vamos ver o que é. Eu não sei o que fazer com o enjumei, mas as pernas não saem não. Quem? O que é? Foi, filho. Foi uma transação de carro. Aí foi do bode da casa do Magda. Bora, Fafá. Entra aí, minha filha. Entra aí, minha filha. Olha aí. Manda ver. Tchau. 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 Fant物. смысa Ai, não vou fazer essa parte aqui né. Mas não vale a pena não. Tem que esperar um monte deras. Não é vista antes pra dormir assim. Eu vou pedir um monte deras na roda. eu não quero chegar aqui. Eu não quero chegar à aqui, eu tô ligado. Eu não sei dizer isso, não sei dizer, é isso é. Eu vou chegar lá e não sair daqui. É que eu vou deixar aqui. Nós estamos no rei. Ele vai ser um bama. Ele vai ser um bama. E aí ele vai ser um bama. Bem que ninguém. Eu vou passar aí num bama. É um pouco mais difícil É um pouco mais difícil Pede-se para pegar a mão de cima Vai ligar ali ó Deixa eu passar a mão Pô Mas, mas, nós estamos na casa Agora, ok? Meu menino Mas, nós estamos na casa Qual é a caixa econômica? Qual é o dele? Máxima Máxima é da mão Máxima Máxima Ele falou que passou no concurso O concurso está cachecolando Eu vou em tempo Eu entrei Eu entrei uns 4, 5 reais por mês Ele tinha feito há faz tempo Para chamar agora Ele tem o primeiro e segundo Tem, mas na caixa econômica é muito bom Vem ter o resto da vida É, pra ele é bom Nunca vai sair de lá E pode Então, se ele vai para aqui Mas, você já entendeu Para mandar ele embora? Não Mas, se ele ligar para Para ver que ele Também vai para baixo Não, não pode andar não Se ele tudo bonta Aí está certo Mas, quando ele não vai fazer Ele não vai dar mais E se ele Bota a cima no pau Aí, pronto A cima vai Mas, não vamos dar tempo Porque Não vai ser que ele Não vai ser que ele Não vai dar mais Mas, é Ele não Eles não Querem que você manda embora Não existe Não É por causa do acidente na mão, é? É Aí Se agora tudo que ele mandar embora Aí, sai a punete É complicado Aí, não vai ser Não vai ser que ele Não vai ser que ele Não Não dá caixa econômica Não pode se distribuir Para petróleo Ele gosta de morar Vem já tá do Goiás A mulher dele é de lá né É de lá Ele tá falando a doa Ah, vem Depois ele emprego na caixa E viram a casa Ah não é da porta Veio Não vai, vai empregar Eu trabalho na caixa Mas sai pelo empréstimo Vem agora é bom Nada, o salário da caixa é bom É mesmo assim É o salário É o Se você trabalhou da caixa E acabar para você pegar o empréstimo Vai para baixo É para reformar né Vai aumentar O negócio é fazer concurso hoje, vai ser chamado daqui a dois, três anos. Eu sempre é esse. E ainda estão uns dez passados. Apoi, se eu quiser até hoje. Se eu quiser concurso lá em Rio Verde... Porra. Se eu quiser concurso lá em Rio Verde, mais de 15 dias fui chamado. Marcelo, mais 15 dias fui chamado também. 15 dias. Marcelo fui chamado, vou primeiro. Aí Marcelo tava lá na carboira, mas eu... Aí ligar pra ele. Maçou e ligou pra ele. Que aí é fácil se achar no dia 5 ou não, mano. Aí pegou o fono. Vou lá. Vou repetir, né? Aí eu não recomendo a conta mais logo. Mas já tá quase que nem. De 8 anos ali, né? Maçou lá. O meu curso que eu tô fazendo é... É, período de tempo é isso. O curso que eu tô fazendo é isso. Tá pagando. É... Uma coisa que não quis... Só demite se for pra enxugar quadro. Porque não tem... Banco não cai, não fale nunca. É... Chest não acaba nunca. Celco não acaba nunca. Compensa não acaba nunca. Acabam, mas devia outro. Não, devia outro não. Muda de nome. É você que eu tô trabalhando. Quem quer saber de nome? Todo dia tá indo todo mês. Pra viver em paz. É... Hoje em dia o mundo tá muito bom pra quem estuda. Agora do estudo é outro mesmo. Mas mesmo quem não estuda, tá empregado aí. É pra quem trabalha, quem estuda. Porque eu nunca me formei nada. Mas você faltou 6 meses pra terminar um curso de engenharia, né? Tá claro, né? Tá aberto. Porque você vê, você vê e termina a engenharia também. Mas o senhor agora, o Marco tá trabalhando na caixa, a... A mulher dele é professor do histórico? É... É cabelo feio, então. É... Esse nunca é feito, não. Esse tá despachado em Santa Luzia. É... Nós nunca é feito, não. Ou sim. Não quer não. E aí, eu ficar sem filha? É... E não adota, não? É... Pode ser. Sim, por que não quer filha? Não quer não, né? Mas por que cara não quer filha no começo? Mas queria mais antes, não. Mas não quer não. Não quer agora, né? Não quer agora, né? Não, vai. O que é agora, gente? Eu vou ficar com ele pra você agora, tá? Não. Vai embora. Agora, assim... Ele tá gravando aqui, tá? Acabar de volta. Ele tá gravando, tá? Tá. Tá. Esse é o que é o emprego? Porque eu tô acompanhando aqui, ele não tava com o mundo. E que? Tá gravando de volta. Quem quer comprar? Tem uma paixete, hein? Ele vai vender, hein? Não. Ele não vai vender agora, não. Ele vai vender. Tá certo, quando ele quer voltar pra cá, tem o canto dele.